Olá pessoal, boa tarde. Esse aqui é Antônio Ruscio e a gente recebeu ele aqui em casa com enorme satisfação. É um motociclista, ele é italiano e ele está dando uma volta à América do Sul, né? Sim. E agora ele está indo para Recife. A gente tem a agradecer bastante por você estar aqui na nossa casa. Obrigado de coração e obrigado também a Marcos Vinicius que trouxe ele. Ele veio lá de Paulo Afonso, indicação de Marcos Vinicius. E estamos juntos aí, muito obrigado. E o que tens a falar? Eu quero agradecer a Marcos Vinicius que me falou do casal que é muito amável, que me recepcionou aqui em Caruru. Muito bom, muito bom. Gente boa, passamos um pouco de tempo juntos e experimentamos um pouco de cozinha detalhado. Cozinha muito bem. Masterchef, um detalhe. Faz uma pasta, um cozinheiro, nota mil. Masterchef ele. E quero agradecer a este casal muito lindo, muito forte. Gente boa. Obrigado. Eu acho que agradeço. Uma boa viagem. É a moto dele? Sim, a moto dele é essa aqui, pessoal. É um unboxing 150 cilindrada com a placa da Colômbia. Uma bajagem. E tá indo-se embora. Valeu, galera. Antônio. Tchau. Tchau. Boa viagem. Boa viagem. Italiano. O cadeado de Antônio, ele perdeu e coincidentemente eu encontrei ele no outro dia indo para o trabalho. Olha o que eu achei, Antônio. Seu cadeado. A moto aqui, ó. Indo para Recife e chegando em Bezerros. Bezerros. Aqui, ó. Você perdeu mesmo em frente a essa fábrica. Olha ele aqui. E aí 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 E aí